Num novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que a vengança Seja sempre o caminho Que se deixa de lançar Num novo tempo, apesar dos castigos De toda fadiga, de toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo, apesar dos perigos De todos os pecados, de todos os enganos Estamos marcados Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nosso espírito Seja mais que a vengança Seja mais que a vengança Seja sempre o caminho Que se deixa de lançar É um novo tempo O amor ainda é A força mais poderosa do planeta Juntos Vamos lá em cima Olá pessoal Infelizmente nós estamos passando Por um momento muito difícil Uma fase extremamente estressante Mas eu tenho certeza Que sairemos pessoas muito melhores Acreditem nisso Tenham esperança Pra nos socorrer Pra nos socorrer O novo tempo Ai Tão Tão